A gente conseguiu, a tampa quebrou E aí nós conseguimos lá com a prefeitura, com o prefeito E a equipe dele a tampa nova pra substituir lá No entanto, e fazer a lavagem da caixa No entanto, a Toninha Lira, que é uma liderança aqui da comunidade Pediu uma forma pra gente organizar com os homens da comunidade Tipo uma feijoada, um lanche Pra que eles possam tocar fogo naqueles maribondos Lavar a caixa E fazer uma limpeza lateral da cerca ali Coisa da comunidade, pro envolvimento da comunidade Toninha é uma liderança nata aqui do bairro Do Alto Batista Comprometida com as causas Alto Batista, Celso, José Então assim, aliada, parceira da gente de longas datas Eu sou um admirador pelo compromisso público Que ela tem com a comunidade que ela reside E aí E aí E aí E aí E aí